A sua cozinha, ele tá passando, você da vida em mim, foi o que foi Lá no tempo e tal, ele tá passando, tá na sua sala, ele tá passando A sua cozinha, ele tá passando, e você é a vida em mim O barulho verde, tá dentro de seu mar, o barulho verde, tá dentro de seu mar O barulho verde, tá dentro de seu mar, o barulho verde, tá dentro de seu mar O barulho verde, tá dentro de seu mar, o barulho verde, tá dentro de seu mar O barulho verde, tá dentro de seu mar, o barulho verde, tá dentro de seu mar O barulho verde, tá dentro de seu mar, o barulho verde, tá dentro de seu mar O barulho verde, tá dentro de seu mar, o barulho verde, tá dentro de seu mar O barulho verde, tá dentro de seu mar, o barulho verde, tá dentro de seu mar O que é isso? Não pode esquecer de amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL